A espera acabou, galera. Aparentemente, o que tudo indica, na verdade aparentemente não, né? Está confirmado que The Witcher 4, o novo grande projeto da CD Projekt Red, está começando este ano. De fato, a sua produção, né? A gente sabe que o jogo já estava ali em pré-produção, escrevendo o roteiro, aquela coisa toda e tal. Mas foi confirmado que neste ano de 2024 o negócio pega pra valer. Eu sou o Kalil e você está no GamerLiogame. Seja muito bem-vindo. Pra mim é um prazer te receber mais uma vez aqui no canal. Muito obrigado. Nós todos aqui somos muito fãs de The Witcher. Agradeço pela comunidade gigantesca que nós temos aqui desse game. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio. E geralmente, né? De tempo em tempo a gente rejoga o game, faz as lives, faz um monte de coisa. Mas fato é que nós só jogamos The Witcher 3, né? Pelo menos aqui no canal. Desde 2015 o jogo saiu já tem aí quase 10 anos, né? E sim, a gente está doido pra ver, assim como vocês também, um novo game. E desde que a CD Projekt anunciou seus novos projetos, obviamente todo mundo ficou eufórico, nós aqui também do canal, mais do que nunca. Porque nós queremos sim, eu quero ver como vai ser o game na nova engine, na Unreal Engine 5. Quais os avanços que vão levar com os aprendizados, com os jogos que eles fizeram até agora. Pra The Witcher 4, não sabemos ainda o que vai acontecer nesse game, qual vai ser a proposta, quem serão os protagonistas, o que vai acontecer. Por enquanto é tudo um segredo de estado lá dentro, né? Mas daqui a algum tempo a gente vai ver alguma coisa assim. Claro, o jogo começando agora, né? Em 2024, certamente a gente não vai ver ele antes de 2026, 2027, 2028. Esse jogo provavelmente ele vai ter aí de 3 a 4 anos de produção, né? Sem contar as lapidações que acontecem pós lançamento de jogo. Eu acho que vai demorar um pouquinho pra tá um negócio bonitão, legal. Mas não deixa de ser bacana, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui uma publicação do meu Playstation sobre o assunto, né? The Witcher 4. A produção começa este ano e IA não substituirá devs. Isso é muito legal. Vocês devem ter percebido aí, né? Um movimento, aqui no Brasil principalmente, dos dubladores, né? Quanto à utilização de inteligência artificial. E eu acho isso muito legal, né? A inteligência artificial não tem como fugir dela. É o futuro. O que não pode acontecer é ela substituir profissionais, né? E esse é o grande problema, esse é o grande medo, né? Hoje IA replica pinturas, cria imagens, replica vozes e um monte de coisa, né? E eu achei muito legal esse lance deles comentarem aqui que o uso de inteligência artificial na produção de The Witcher 4 não vai substituir desenvolvedores, né? Eu acho legal você utilizar a IA como complemento, né? Melhoria do trabalho que você tá fazendo, mas não pra fazer o trabalho que você tá fazendo. Bom, enfim, vamos lá. CEO da CD Projekt Red, Adam Badovski, eu não sei se é Badovski ou Badoviski, revelou que a empresa deve ter 400 pessoas trabalhando em The Witcher 4. Mano, é muita gente, é muito dev. E isso me anima bastante. Quanto mais pessoas, melhor o resultado. Eu acho que a CD aprendeu muito, né? Com os erros e falhas de Cyberpunk. Tanto que hoje Cyberpunk é maravilhoso, um dos jogos da minha vida. Eu aconselho vocês a jogar, né? Acredito que agora eles aprenderam. Vamos lá. Chamada internamente de Polaris, uma nova aventura pra Geralt de River deve começar a ser produzida a todo vapor ainda esse ano. Sim, The Witcher 4 é real. Não, esse não é o nome confirmado. Mas o CEO da CD Projekt, o Adam, revelou a Huthers, é um site, né? Que o desenvolvimento do título vai começar de fato neste ano. Logo, não vale a pena criar tantas expectativas pra um lançamento próximo. É bem possível que isso aconteça, ah lá, em 2026 ou 2027, né? Quem sabe como um dos jogos que marcarão os momentos de transição entre as gerações de console, né? Pode ser. O executivo explica que a tendência é de bastante gente, a tendência é que bastante gente seja alocada no projeto até o meio do ano. Queremos cerca de 400 pessoas trabalhando nisso, comentou. Isso indica que é um número crescente de funcionários, que um número crescente de funcionários está se despedindo de Cyberpunk 2077 e migrando para o novo The Witcher 4. Uhuuu! Isso está alinhado tanto com os relatórios de investidores da CD Projekt quanto com o fato de que a expansão Phantom Liberty no final do ano passado encerrou o conturbado ciclo de Cyberpunk. The Witcher 4 não terá inteligência artificial no lugar de pessoas. Além disso, o Badovski comentou sobre uma polêmica recente na indústria que é o uso da inteligência artificial. Segundo ele, a tecnologia auxilia em processos, sim, mas não é vista como algo para substituir o talento humano dentro da companhia. Maravilhoso! Acreditamos que... Ele falando agora, né? Abre aspas aí. Acreditamos que a IA pode ajudar bastante a melhorar alguns processos na produção de jogos, mas não substituir pessoas. Fecha aspas. Caras, é isso. Então, tem outros sites, né? Esse aqui é o site real da onde tudo aconteceu, né? Da onde a entrevista rolou de vez, né? E, basicamente... Ó, é o que ele falou mesmo. Tem uns... Deixa eu só ver se tem alguma coisa que a gente possa acrescentar. Eu acho que não. É, eu acho que não. Mas eu li em um outro lugar e era para estar aqui, cara. Então, bom, sei lá. Que, provavelmente, isso vai acontecer por essa... Esse início, né? De produção oficial do game pode acontecer por volta ali de junho a agosto, né? E, pô, é aquilo. Eu estou feliz por saber que The Witcher 4 vai começar. E, sei lá, mano... Eu achei que o The Witcher... O remake já estava em desenvolvimento. Ah, se bem que o The... Esquece. O The Witcher remake, né? Do primeiro, não é a CD que está fazendo. É outro estúdio, né? Em parceria até. Então, pode estar bem caminhado mesmo. Galera, eu acho que vamos ter muito The Witcher por aí, tá? Eu, sinceramente, eu gosto muito da franquia. É uma das principais franquias aqui do canal. Sempre que tem novidade, a gente traz. Sempre que possível, a gente está fazendo dicas, refazendo dicas, trazendo mais e mais novidades para vocês. E... É claro, né? Que a gente quer um jogo sadio. Então, assim, por mais que o hype esteja gigantesco, eu espero que, dessa vez, eles não deixem os engravatados, né? destruir o que seria um lançamento lindo e acabar trazendo algo conturbado como foi em Cyberpunk. Como eu falei, eu acho que eles aprenderam bastante. E eu espero que The Witcher 4 só seja realmente mostrado e entregue aos consumidores quando realmente o jogo estiver pronto. Quando realmente o jogo estiver lapidado. acho que essa é a palavra, mano. Lapidado, né? E amém! Que venha logo! Provavelmente ele vai chegar como a gente viu aqui, 2026, 2027. Pode ser no final dessa geração ou início da próxima. Mas, deixa os caras trabalhar. Você está animado para um novo The Witcher? Seja o remake, seja esse novo projeto, o Polaris. Enfim, comenta aí se você gosta da franquia, se é do seu interesse, eu quero saber, tá bom? Eu estou muito feliz. Deixa demorar, não tem problema até lá. A gente continua jogando The Witcher 3 que como vocês estão vendo aí, continua tão lindo quanto o lançamento. Ou melhor, na verdade hoje está muito mais, né? E ainda é super jogável, dá para aguentar por mais alguns anos. Beijo no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!